Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pia Start E pessoal, como vocês me pediram muito, hoje eu vou fazer a minha rotina da noite E ó pessoal, o que eu estava assistindo? Eu estava assistindo esse vídeo aqui ó Minha rotina da manhã E se você não assistiu, também tem esse aqui ó Minha rotina da tarde E também tem esse ó, a chaça da minha irmãzinha, que é um vídeo bem legal Onde a Irã ganhou o primeiro salário do clube dela Muito legal também Ó pessoal, já está de noite ó Pessoal, me desculpa, mas a cama da minha mãe é muito fofinha E o Pia Yes! Ó pessoal, tá vendo? Eu vou dar um super pulo Muito legal pessoal Mas agora Nossa, eu senti um cheiro tão bom E pessoal, o que vocês acharam estranho o cenário é que eles estão no quarto dos meus pais Nem é cenário né Nossa, eu senti um cheiro de sopinha pessoal Vou dar um corte rapidinho aqui Então pessoal, vamos ver cadê a turma Vamos ver primeiro o que a Helena está fazendo Helena Pode entrar Tá Oi 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 O que você está assistindo? Piedra Stard Que legal Tchau Tchau Então pessoal, agora vamos lá falar com a minha mãe, com meus irmãos Meu pai também Pessoal, geralmente os meus dois irmãos dormem mais cedo Tipo eles dormem 9 horas da noite, 8 horas da noite Já a gente fica um pouquinho mais tarde Porque a gente vai assistir um filme Isso, vamos ver, o pai está filmando agora galera É Você dá um oi para a gente Oi Breno Oi Breno Cadê o Mickey? Olha o Mickey do Breno Aonde tem mais Mickey? Ela tem maior Mais no copo aqui ó Olha o copinho do Breno Ô Breno, vamos tomar banho para dormir? Vamos Pessoal, o Breno é muito fã do Mickey Já comeu? E a gente acabou de comprar uma pizza e já está chegando É, hoje nós vamos jantar pizza galera Porque a gente estava gravando É, daí a gente ficou um pouquinho atrasado Isso Então, vamos esperar Não quer mais? Não quer mais? Não Vamos tomar banho para dormir? Vamos 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 lá tomar banho? Vamos Vamos tomar banho? Vamos Então vamos Pessoal, agora é hora da muvuca A fila do banho Sim Vamos ver essa fila aí Quem vai tomar banho? Sim Banho 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 Menino Vamos fazer assim então ó O Breno Que é o pequenininho Vai ser o primeiro Tá Vai lá Breno Depois vai ser eu Vamos ver o Breninho Vai lá, lava bem tá Breno Tchau 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 Já tomou banho Já tomou banho? Eeeh Tomou banho tá cheiroso Que bebê cheiroso Próximo, próximo Eu Vamos tomar banho Vai lá nena Tchauzinho Tchau Tchau Olha o Breno Depois do banho Ficou estilosinho Prontinho pra dormir Prontinho pra dormir Olha o pijaminha dele Que bonito Então Breninho Pode dormir Pode dormir Não Dorme lá filhinho Vovô Ai como ele é bonzinho ó Vovô Boa noite Boa noite Tchau Boa noite filhinho Bebe sieht O O Olha美 Olha 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 Bom, menina, eu quero tomar banho. Já faz meia hora que tu tá aí. Ai, espera, meu adulto. Vai. E aí, eu chego a pizza, vamos? Pessoal, acabei de tomar meu banho e agora vamos comer pizza. Eu quero ficar labrisa. Eu também. Eu também. Eu também, vamos ver essa pizza aqui. Lembrando, galera, que hoje nós vamos liberar Coca-Cola. Pra quem gosta. A mamãe está aqui, ó, no suquinho de laranja. Vou dar um giro aqui pra nós ver, pra galera ver aqui aonde que nós vamos jantar. Assistindo TV. Nós estamos assistindo aqui o último vídeo do Piero Start. É, porque ela ganhou o primeiro salário do YouTube dela. Então, one, two, three, go! Pessoal, nós acabamos de jantar e agora vamos assistir, né? Netflix. Todo mundo aqui tá reunido, ó. É isso aí, galera. Bora ver um filme pra encerrar a noite. Depois jogar um corte naixa a madrugada inteira. Opa! Não, não, não. Não sei não. Corte. Bora. Então, eu vou dar um corte rapidinho aqui. Acabou! Acabou! E pessoal, O Impossível é um filme bem legal, né? E foi... Aconteceu de fato reais. É. O tsunami que aconteceu na Intonésia. Isso. Gostou do filme, mãe? Adorei. Achei muito bom o filme. Eu vou contar um segredo, hein? É. A mãe pescou umas duas, três vezes, hein? Deu umas cochiladas ali. Mas faz parte, né? Verdade. Então, vamos subir. Deu muito corrido. Vamos para o quarto agora. Vamos lá. E está chegando a hora de dormir. Lena, boa noite. Dorme com Deus e os anjinhos, tá bom? Tá. Tchau. Tchau, princesinha. Fecha a porta. Apaga a luz. Pode dormir. Amor, boa noite. Então, pessoal. Essa é a minha rotina da noite. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. E, pessoal. A minha rotina da noite é essa. Mas, assim. Eu não como pizza todo dia, né? É só quando a gente está gravando. Fazendo vídeo. Quando a gente está na correria. Mas, tirando isso. A minha rotina é essa. Tá bom, pessoal? E, agora, eu vou dormir. Tá bom? Beijos. Abraços. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.